O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte Não tenho freio e o motosão gritou Eu te oquei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acelerou 2.0, bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista Jogo o tapete vermelho que vai passando o artista As vagabunda me amam, aonde eu chego é hipócrita E aí quem é esse boy? Salve um gria hip hop O vulto preto passando, se liga, eu tô chegando Eu sei que causa o espanto, meio marrento e malandro Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte Maestro dessa orquestra da melodia que invade Não tenho freio e o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acenderou 2.0, bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão É, é meu Deus no céu e meu carro no chão É, é meu Deus no céu e meu carro no chão E meu carro no chão E meu carro no chão É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feio e o assalto é o império aonde eu virei rei Genom ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé Os cana quer me pegar, mas as mulher também quer Não tenho medo de nada, meu apelido é terror E se liga, pisca alerta, alcanço aonde for O Rotom Light ligado, sustento é fuga na certa Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio Quase duzentos por hora, o bar não quase nem viu Na cabana estilo dub, hoje meu carro é sucesso Invejoso sempre tem, acostumei nem me estresse Não tenho freio e o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acendeiro, 2.0, bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feio e o assalto é o império aonde eu virei rei Música Tchau, tchau.